Smartphones, mísseis, carros elétricos e satélites têm algo em comum. Todos dependem de alguns minerais misteriosos, cujos nomes você provavelmente nunca ouviu falar. Eles parecem comuns, mas não são. Chamados de terras raras, esses elementos poderiam facilmente passar despercebidos, se não fossem hoje a principal arma em um conflito invisível entre as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e China. Enquanto você usa seu celular ou dirige um carro elétrico, uma guerra silenciosa já está acontecendo. E a China tem todas as cartas na mão. Mas como um país conseguiu controlar quase 90% da produção desses metais sem possuir as maiores reservas do planeta? Por que nenhuma outra nação consegue quebrar esse monopólio chinês? E o que exatamente está em jogo nessa disputa? O futuro tecnológico do planeta pode estar prestes a mudar completamente e tudo depende do controle desses estranhos metais. A jogada perfeita da China Diferente do que você pode imaginar, a China não domina o mercado das terras raras porque possui as maiores reservas naturais. Na verdade, países como Brasil, Austrália, Vietnã e até mesmo os Estados Unidos têm reservas tão grandes quanto ou até maiores que as chinesas. A grande sacada chinesa não está na mineração, mas no refino desses materiais. Refinar terras raras é um processo extremamente complexo e tóxico. Os minerais quase sempre aparecem misturados, exigindo técnicas químicas sofisticadas para separá-los individualmente. É caro, exige infraestrutura avançada e causa impactos ambientais devastadores. E é exatamente aqui que a China fez sua aposta. A partir da década de 80, enquanto outros países recuavam por causa dos custos elevados e riscos ambientais, Pequim fez o contrário. Subsidiou agressivamente suas refinarias, flexibilizou leis ambientais e investiu bilhões em tecnologia e infraestrutura. Ao mesmo tempo, inundou o mercado mundial com preços tão baixos que nenhuma outra refinaria no planeta conseguiu competir. Quando o mundo finalmente percebeu, já era tarde demais. Os chineses haviam eliminado quase toda a concorrência global. E hoje, mesmo que outros países tentem correr atrás desse prejuízo, especialistas afirmam que reconstruir uma cadeia completa de refinamento levaria entre 10 e 15 anos, além de custos altíssimos que podem ultrapassar facilmente dezenas de bilhões de dólares. A China não apenas criou um monopólio estratégico, ela criou uma dependência global, uma armadilha perfeita que os Estados Unidos só descobriram agora que precisam enfrentar. Mas será que já é tarde demais? Estados Unidos correndo contra o tempo. Quando o governo americano finalmente percebeu a dimensão do problema, o cenário já era crítico. Para fabricar caças F-35, mísseis guiados e até equipamentos médicos avançados, os Estados Unidos estavam comprando mais de 80% das suas terras raras, direta ou indiretamente da China. E a situação ficou ainda pior em 2023, quando Pequim decidiu restringir as exportações de minerais estratégicos como Galio e Germânio, essenciais para chips avançados e sistemas de defesa. Foi uma mensagem clara da China aos Estados Unidos. Vocês dependem de nós. Não esqueçam disso. Washington entrou em alerta máximo. O Departamento de Defesa já classificou essa dependência como uma ameaça real à segurança nacional. E desde então, o governo americano tem tentado reagir rapidamente, mas não será fácil. O maior desafio não está em encontrar reservas, pois os Estados Unidos possuem minas de terras raras, fechadas desde os anos 90. O problema está no processo de refinamento. Construir uma infraestrutura completa, segura e eficiente para competir com a China é uma tarefa complexa e cara. Especialistas estimam que isso levaria pelo menos 10 anos e custaria dezenas de bilhões de dólares. Além disso, há outro obstáculo crítico. Impactos ambientais e regulatórios. Refinar terras raras gera resíduos altamente tóxicos, difíceis de armazenar ou tratar. O custo político e ambiental disso pode ser enorme. E talvez os Estados Unidos não estejam preparados para assumir esse risco. Mas Washington sabe que não tem outra saída. Enquanto os americanos correm contra o tempo para reabrir antigas minas, financiar novas tecnologias e até explorar reservas no fundo do Oceano Pacífico, a China continua firme no comando. A grande dúvida agora é será possível quebrar essa dependência antes que seja tarde demais? O mundo no fogo cruzado. Os efeitos dessa disputa silenciosa entre Estados Unidos e China vão muito além das fronteiras desses dois países. A dependência global das terras raras chinesas é tão grande que qualquer instabilidade pode paralisar cadeias inteiras de produção pelo mundo. Países como Japão, Alemanha e Coreia do Sul, que possuem indústrias altamente dependentes desses minerais estratégicos, estão desesperados. No Japão, por exemplo, fabricantes de carros e eletrônicos têm reservas suficientes apenas para poucos meses, caso o fornecimento seja interrompido. Tentando fugir dessa armadilha, esses países têm feito acordos bilionários com a Austrália, Vietnã e até mesmo com o Brasil, buscando diversificar suas fontes. Mas, novamente, esbarram no mesmo problema que os americanos. Extrair os minérios não é o desafio real. O complicado mesmo é o refinamento, controlado quase integralmente pela China. E é exatamente aí que surge um impasse global. Todos sabem que precisam se livrar dessa dependência perigosa, mas ninguém quer arcar com os custos altíssimos e os danos ambientais massivos causados pelo refino dessas terras raras. A consequência dessa paralisia mundial é clara. A China continua fortalecendo seu poder geopolítico, podendo usar sua posição dominante nas terras raras, como moeda de troca em disputas comerciais, diplomáticas ou até mesmo militares. Se Pequim resolver apertar ainda mais esse controle, o impacto econômico global pode ser devastador, gerando uma crise comparável ao choque do petróleo dos anos 70, só que agora afetando diretamente toda uma base tecnológica da sociedade moderna. E nesse cenário turbulento, existe um país que pode mudar completamente o jogo, um país que poucos imaginam ter papel decisivo, o Brasil. Mas será que o Brasil está preparado para essa oportunidade única? A chance do Brasil, vilão ou herói? Em meio a essa disputa silenciosa e estratégica, um nome improvável começou a surgir como possível solução. O Brasil. Pouca gente sabe, mas nosso país possui reservas imensas de terras raras, especialmente em Minas Gerais, Goiás e na Amazônia. Essas reservas já são consideradas uma das maiores e menos exploradas do planeta. E com o mundo inteiro procurando desesperadamente uma alternativa à China, o Brasil poderia facilmente se tornar um gigante nesse mercado bilionário. Mas será que estamos preparados? Por um lado, há um potencial gigantesco para transformar o país num fornecedor-chave global, atraindo investimentos massivos e movimentando uma nova indústria altamente estratégica. Isso colocaria o Brasil no centro de um mercado que será decisivo nas próximas décadas, com impactos positivos diretos na economia, ciência e tecnologia nacional. Por outro lado, o refino das terras raras é extremamente poluente e exige tecnologias caras e sofisticadas, algo que nunca desenvolvemos por aqui. E, se feito incorretamente, poderia criar desastres ambientais comparáveis ou até piores do que os já enfrentados na mineração tradicional. Além disso, existe o risco político. Atrairíamos o olhar atento e preocupado de potências como Estados Unidos e China, colocando o país no meio de uma disputa geopolítica perigosa. Especialistas estimam que, se o Brasil quisesse realmente entrar nessa corrida global, seriam necessários pelo menos 8 a 10 anos para construir uma infraestrutura capaz de processar esses minerais de maneira competitiva e responsável. E tudo isso sem contar as incertezas políticas e econômicas que sempre acompanham grandes projetos no Brasil. Mas, diante dessa oportunidade única, será que o país deveria arriscar tudo e entrar nesse jogo global perigoso? Ou deixar essa chance passar, perdendo a oportunidade de ser protagonista em uma das maiores disputas do século? A resposta não é simples, mas o tempo está passando rápido e alguém vai precisar tomar essa decisão logo. A solução pode estar na inteligência artificial? Com tantas dificuldades ambientais, tecnológicas e econômicas, talvez a resposta para a crise das terras raras não venha simplesmente da mineração tradicional. O futuro pode estar em uma tecnologia que já está mudando profundamente diversos setores, a inteligência artificial. Hoje, pesquisadores e empresas já usam IA para otimizar drasticamente o consumo e o reaproveitamento desses metais estratégicos. Ela pode prever demanda, reduzir desperdícios e até mesmo desenvolver novos materiais que substituam os elementos mais críticos e escassos. Nesse cenário, quem domina a inteligência artificial sai à frente e se protege melhor das crises, das guerras comerciais e das mudanças geopolíticas, como essa disputa que acompanhamos entre China e Estados Unidos. E se você também quer entender e dominar essa tecnologia que já está moldando o futuro da economia global, uma sugestão é conhecer o curso Preguiça Artificial. Nele, você aprende de forma simples e prática como usar a IA para se posicionar à frente dos outros, prevendo tendências e se preparando para as grandes transformações do mundo. Afinal, talvez a melhor maneira de enfrentar crises como essa seja justamente estar um passo à frente, antecipando mudanças em vez de apenas reagir a elas. Mas será que o mundo inteiro está pronto para essa mudança de mentalidade? Quem vai controlar o amanhã? Enquanto Estados Unidos, China e outras potências travam uma batalha silenciosa por terras raras, o mundo inteiro segue dependente dessa disputa perigosa. Ninguém sabe exatamente como esse conflito vai terminar, mas uma coisa é clara, ele tem potencial para redefinir completamente o equilíbrio geopolítico e tecnológico global. Será que o monopólio chinês é inevitável? Ou veremos em breve uma mudança drástica no cenário mundial? E principalmente, quem realmente estará no controle das tecnologias do futuro? A resposta talvez dependa menos de quem possui os minerais e mais de quem possui conhecimento e inovação. Afinal, o domínio tecnológico sempre foi mais poderoso que qualquer reserva natural. O Brasil, os Estados Unidos e o resto do mundo tem agora uma escolha difícil. Aceitar passivamente o cenário atual ou investir em novas tecnologias como a inteligência artificial para tentar mudar completamente esse jogo perigoso. Enquanto isso, a corrida continua silenciosa, porém implacável. A única certeza é que quem vencer esse conflito invisível terá poder sobre muito mais do que apenas metais estratégicos. Estará no controle do futuro da energia, da defesa, da economia e até mesmo da forma como vivemos. E você, está preparado para o mundo que vem aí?